Música Teus dedos tocam o meu pensar Carinho em minha alma Sossega e acalma Minha vida agitada Tua presença me acolhe Não vou embora É Tua esta hora Estou nascendo Adorarei Espírito Santo Fogo suave Meus olhos cantam ao chorar Arrependido Ovelha fugida Querendo voltar Aprecia o canto que eu te dou Olhe as palavras Saldosas Almas Sedentas de amor Adorarei Adorarei Espírito Santo Fogo suave Abrazador Abrazador Doce hóspede da alma Adorarei Espírito Santo Espírito Santo Fogo suave Espírito Santo Espírito Santo Fogo suave Abrazador Espírito Santo Doce hóspede da alma 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 Muito boa noite Que alegria começar Aqui com a minha querida amiga Ziza Seja bem-vinda Obrigada Boa noite Obrigado pela presença Eu que agradeço Obrigado Sr. Christian Tá tocando bonito Esse menino Tá uma chiqueza Tô achando que ele fez Algum curso por aí A ação do Oi? É saudade de nós Tá vendo? Também sinto saudade de você Essa música da Ziza Marcou a vida de muitos nós Fala dessa ação do Espírito Aliás ele tem uma função Específica na trindade Que é nos santificar E santificar significa Abrir os caminhos na nossa alma Pra que a gente tenha condições De chegar ao entendimento Daquilo que humanamente Nem sempre nós somos capazes De compreender Você experimenta isso Na sua vida diariamente Às vezes você precisa Conviver um longo tempo Com uma realidade Para poder entendê-la A vida no Espírito Apressa esse entendimento Não é que fica mais fácil não Viu? Não caia na ilusão Não é Ziza? Não, não fica mais fácil Não caia na ilusão De que Deus facilita as coisas Pra nós Porque não Ele é pai E pai que ama Vai fazer questão Que seu filho enfrente As questões Como elas merecem E precisam ser enfrentadas Mas ele dá a certeza Da sua presença E o Espírito É esse condutor Que vai fazendo com que A nossa alma Fique cada vez mais atenta Para perceber a realidade E interferir nela O que é tão interessante Que é tão interessante Minha gente Se você vai olhar As pessoas Que estão realizadas E aparentemente felizes E aparentemente felizes Não só aparentemente Quando você percebe Que aquela pessoa É feliz Você não tem ideia E se você vai ter que ir Esmeralda 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 No dia a dia Quanto mais eu invoco E tenho essa presença Do Espírito Santo Na minha vida Maior será a minha capacidade De entender E Jesus tem um discurso Que não é fácil De entender A primeira vista Porque ele é contraditório Ele está reunido Com os amigos E também uma multidão Que o acompanhava Numa região bonita De Jerusalém Ali perto de Cafarnaum Um lugar de muitos milagres Está perto do lago Da Galileia Também chamado de Mar da Galileia O lugar onde ele fez Muitos amigos Nós chamamos esse sermão De o sermão da montanha Que é longo Mas eu vou pegar um trecho Em que ele faz Uma junção de frases Com o poder De transformação Mas que requer Muito entendimento Porque elas são Aparentemente contraditórias Vendo as multidões Jesus subiu o monte E sentou-se Os discípulos Aproximaram-se dele Porque alcançarão Porque alcançarão misericórdia Felizes os puros No coração Porque verão a Deus Felizes os que promovem A paz Porque serão chamados Que vieram Mas quando você A gente só vai ficar no primeiro verbo Quase que se inscreve no próximo verbo A gente só vai ficar no primeiro verbo E que a gente vai ficar no primeiro verbo Que nos dava a compreensão exata das coisas E que era através dele que a luz se acende Para a nossa compreensão E a gente tem essa tendência às vezes De proteger o que a gente tem de instintivo Eu não quero sentir dor Eu não quero ser violento para me defender Eu não quero sofrer Eu não quero ser privado de nada Porque eu estou protegendo meus instintos mesmo, tudo que é quase que sobrevivente em mim. Mas eu não sou chamada a ser uma sobrevivente. É mais que isso. É uma sobrevivente, não sobrevivente. E isso é o lindo do evangelho, eu acho. Eu acho que essa é a proposta desafiadora do Cristo, da pessoa, intrigante dele, provocante, no sentido de nunca nos convidar para um lugar de mesmice. Mas você pediu um crédito. Ziza, sabe o que eu fico pensando? Como que Jesus era desconfortável naquele tempo. Não, mas demais. O discurso dele era muito desconfortável. Ele largava 99 e foi atrás de um. Pois é, era extremamente... Eu acho que se eu escutasse Jesus lá naquele tempo, eu não iria atrás dele. Eu acho que eu teria medo. As minhas resistências me colocariam assim, ah, esse cara é louco. Perdeu o juízo. Perdeu o juízo, olha o que ele está fazendo dentro do tempo. Misericórdia é um discurso assim... Extremamente... É, porque se a gente for pensar assim... Desafiadora, né? É, Deus me perdoa de tudo. Ele me perdoa de tudo. Se você for a fundo e cavar mesmo essa frase dentro da gente mesmo, ela muda a nossa vida inteira. E mesmo porque te coloca numa necessidade de ter o mesmo comportamento, e não é fácil. Não é fácil. Você exercer misericórdia, você colocar o outro dentro do seu coração no momento que você não quer nem por perto, muito menos dentro do coração. É um convite de um domínio próprio muito forte. Só quem tem esse domínio próprio. De uma maturidade espiritual psicológica... Afetiva, né? Uma força psicológica. Eu acho que o evangelho é muito integrador. Se a gente busca viver, ele vem... Vem com ele não só uma realidade espiritual, mas uma integração psicológica poderosa, uma cura imensa. Eu acho muito desafiador essa... Só essa pagininha, se a gente conseguir escrever só esse trechinho das bem-aventuranças... Você sabe que eu tive um padre, que foi meu professor de exergése no mestrado, ele dizia assim, olha, se nós perdêssemos todas as sagradas escrituras que existem no mundo, se não nos restasse nenhuma bíblia a mais, e a gente tivesse apenas as bem-aventuranças, nós teríamos ali o coração do evangelho. Nós poderíamos passar a nossa vida inteira somente tentando entrar no coração desta proposta. Ficar em paz quando falam mal de mim. Você já imaginou isso? Tanto que é difícil, né? Não, quando a gente sente aquela dor nas costas, assim, a flechinha que veio de alguém querido, de alguém amado, mesmo que seja sem querer, mas... Essa história de ser maldito, né? De alguém disse algo mal sobre mim, injustamente, e eu preciso dar a volta, enxergar sobre a ótica daquela pessoa, entender o erro dela e agir na misericórdia, e ainda ser capaz de entender e de abrir espaço, porque ela pode fazer de novo. É. Não está curada. Não é? Isso que é intrigante, porque não é uma vez só. É o programa que eu gravei mais cedo aqui, antes de você chegar, eu falava justamente disso. Que quando a gente está na dinâmica do perdão, você tem que estar muito curado para perdoar, porque você está trabalhando com a possibilidade que aquilo aconteça novamente. E que o perdão, ele será sempre essa água que nós resolvemos lá, derramar sobre as mãos, no momento em que alguém vem e nos segura com as mãos sujas. Mas outra pessoa pode passar, ou até mesmo aquela pode voltar com as mãos sujas e me pegar novamente. É, quando a gente perdoa, é bem essa história, assim, de... Eu não tenho garantia nenhuma do outro, eu só tenho de mim mesmo, né? E olha lá. É? E olha lá. E olha lá. Porque é um convite sempre de novo, e de novo, e de novo. O perdão é muito desafiador, é um peso que a gente chegue da gente mesmo, né? Mas eu não escolhi esse texto hoje por acaso. A Ziza, no ano passado, ela teve a oportunidade de gravar no Teatro Municipal de São Paulo, o primeiro DVD da história dela, da carreira dela. E quando vi a Ziza entrando lá no palco, eu fui tomado por uma emoção muito grande. E confesso que revisitei essa emoção, quando tive a oportunidade de assistir nessa semana, o DVD lá na minha casa. Quando eu vi essa menina, que tem um metro, e quanto você tem de altura? Um e cinquenta e sete. Ela tem um e cinquenta e sete. Parecendo ter três metros de altura quando entrou no palco, porque é impressionante como você estava grandiosa naquele dia. Sem perder a sua ternura, a sua singeleza. O Manin estava sentado ao meu lado, eu comentei com ele. Nossa, parece que essa mulher tem três metros de altura. Por causa dos gestos, por causa da maneira como ela canta, como ela se expressa. E aquela alma que não cabe dentro dela. Ziza, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas bem-aventuranças essa menina precisou viver para ter o direito de cantar assim. Para ter o direito de estar nesse palco dessa forma. Eu sei que a sua vida nunca foi fácil. Eu sei que você precisou lidar com aquilo que há de mais doloroso na experiência humana. A rejeição, o abandono. Por mais que os nossos pais nos amem, eles nos abandonam, não sei perceber que estão abandonando. E eu fiquei vendo, Ziza, que a verdade que há nesse DVD, e você que tiver a oportunidade de ver como eu vi, não perca, não perca. Porque vai te tocar a alma com muita intensidade. Eu tive uma convicção de que estes segredos que você resolveu contar, são tão sagrados, são tão sagrados, que a gente não pode aprendê-los de uma vez só. A gente precisa de muito tempo para mergulhar no coração de cada letra, de cada confissão. Porque isso é muito confessional, não é? Isso é em primeira pessoa. É inteiro, é inteiro confissional. Você lembra que o padre falou que você só cantava em primeira pessoa? Menina que canta no umbigo, lembra? Mas isso chegou de maneira tão comunitária, porque é tão fascinante quando você vê uma pessoa cantando em primeira pessoa, e aquele teatro todo cantando junto, dizendo, olha, nós somos você também. Nós estamos congregados. Foi tão emocionante. Lindo. Você sabe que foi uma das coisas que eu servei para esse gente? Esse teatro sabia cantar tudo. Tudo. Todas as músicas. Todas as músicas. E tinha música que eu não sabia. Eu fiquei um pouco chateado com aquilo. Na hora que eu olhei para o lado, as pessoas cantando umas músicas, cantando assim, onde eu andava quando essa menina fez essa coisa? Foi emocionante, né? Foi emocionante ouvir aquele teatro todo. E realmente, eu acho que as bem-aventuranças foram a minha beleza daquele dia. É uma história inteira. Eu sei que, como você mesmo disse no Extra do DVD 1, é uma estação da minha vida. Mas também foi um dia de celebrar 25 anos cantando, tanta história, tanto silêncio transformado em música, tanta lágrima transformada em melodia. Eu não sei dizer sem chorar, eu não sei dizer sem... Acho que eu não vou saber dizer em nenhum momento o que foi aquele dia, o que está gravado. Eu acho tão bom quando eu assisto e penso, meu Deus, que bom que isso foi filmado. Que bom que isso deu certo. Que bom que o Hugo existe. Que bom que a Canção Nova topou essa aventura. As aventuras, é, que bom que a oficina existe há tempo de ter vivido isso. Que bom que deu tanto trabalho, tanta discussão, porque está tudo aí, né? Que bom, que bom. Foi lapidado mesmo. Que bom, assim, eu fico muito feliz, muito tocada. Quando eu assisto, eu me encolho. Eu me sinto tão pequenininha, vendo aquilo tudo, assim, meu Deus. E realmente foi uma celebração da liberdade, assim. Me senti livre, me senti feliz demais da conta. Tive medo de nada. Todo mundo me perguntava, assim, você não ficou nervosa? Eu falei, não, não fiquei, não fiquei. E ao mesmo tempo, uma intensidade, ter você lá, ter o maninho lá, ter minha família, olhar para os meus pais. Foi tão bonitinho ver a sua mãe. Bonitinho demais. A expressão dela. Bonitinho demais. Eu me lembrei dela naquela noite, lá em Uarama, a primeira vez que eu lhe vi cantando ao vivo. Ela lá de fora, vendendo CDs lá na banca. Que coisa linda a sua mãe. Sempre muito companheira, né? Sempre muito fiel. É uma vitória dela, né? Fia. Fia. Fia, meu filho. Tudo bem, Fia? Oi, Fio. Ela chama a gente assim, a mãe da Aziza é uma baiana, parece mineira, né? É mineira que parece baiana. Não, é o contrário. É mineira que parece baiana. Fia. Meu pai que é baiana. Seu pai que é baiana. A mistura é do pai. O Ziza, me fala uma coisa. Eu sei que você tem feito um trabalho de resgate humano, porque essa sempre foi uma vocação da Aziza. Eu sempre disse isso pra ela. A Aziza tem o que dizer. Então, ela não só tem o que cantar. É uma mulher de muito conteúdo. E ela tem uma formação acadêmica pra isso, né? Você estudou musicoterapia. Sim, sou musicoterapeuta. E ela tem feito um trabalho muito bonito pelo Brasil afora, que é de reconstrução de pessoas a partir da música. Sim. A Oficina Viva é isso. Não enxergo de outro jeito. É, mas é isso mesmo. Porque não é ensinar a cantar somente. Não, é uma desculpa, né? O canto é uma desculpa. É só uma banderola, assim, vem, vem. Mas a proposta da Oficina Viva é de um resgate humano, de uma integração da vida da pessoa a partir da arte, através da arte. Muitos perguntam assim, ah, os cursos da Oficina Viva são só pra cantores. Não, pra todo mundo, pra qualquer pessoa que queira viver uma integração de si, através da música, do cinema, da literatura, da poesia. A gente tem um... vive um processo muito bonito através da oficina. E eu, digamos que eu tenha me identificado, eu me achei, né? Eu tô assim, um peixe no aquário, com força. E você tem a sensação de que você está praticando o evangelho com os seus recursos. Você não está abrindo mão da sua arte, você não está abrindo mão do seu talento. Sim. Pra você evangelizar. Você está descobrindo um jeito específico de evangelizar. Um jeito ziziano, né? É. Um jeito ziziano é ótimo. Você não tá fazendo igual eu faço, você não tá fazendo igual o padre Zezinho, igual o padre Jonas. É bem original, né? Você está fazendo igual você. É. Daqui a pouco outras pessoas... Olha, eu quero fazer um trabalho semelhante ao da Ziza. Porque você faz uma escola. E eu te dou um testemunho, Ziza, porque às vezes eu encontro algumas pessoas pelo Brasil... Aham. ...que dizem assim, padre, o senhor não faz ideia de como o curso com a Ziza está me fazendo bem. Me curando a alma. É. Graças a Deus. Como é que você mexe com essas pessoas? O que é o conteúdo? Eu acho que é o conteúdo, é a forma também de tocar, é a coragem também. Acho que depois de tantos anos trabalhando com o ser humano, faz 20 anos que eu trabalho assim. Então, me dá muita segurança, me dá muito... Mas é muito através do mistério da misericórdia mesmo. Porque misericórdia é aquela... É diferente da... É aquela história da empatia e da simpatia, né? A empatia, eu vivo através... O meu trabalho através da empatia com o misericórdia, que é estar ao lado do outro mesmo para fazer com que ele tenha coragem de trilhar caminhos dentro dele, que talvez sozinho ele não conseguiria. E eu só sei levar meus alunos por onde eu passei. E eu precisei passar por muitos livros, por muito filme, por muita literatura, por muita poesia para entender, para integrar a vida dentro de mim, enfrentar a vida como enfrento hoje. E eu vejo que é um processo de cura e que eu faço um convite. Um convite de vivenciar mais as horas de lazer com qualidade. Eu faço um convite a trocar o canal da televisão para que os meus alunos escolham o que vai entrar na alma deles, o que vai ter influência sobre eles. Que eles escolham as ferramentas pelas quais eles vão trabalhar a própria alma diante de Deus e diante deles mesmos. Então, artisticamente é natural que se transformem, é natural que cantem melhor, é natural que falem melhor, é natural que dancem, que se escrevam, que se expressem melhor, porque são mexidos com ferramentas sagradas mesmo, né? É, a palavra cantada ou a palavra visitada pela beleza, como é a opção do trabalho, eu já vi que você, eu fico acompanhando como posso, né? Eu tenho muita vontade de em um dia ver pessoalmente, mas eu fico vendo todos os recursos da beleza à disposição. Sim, essa é a intenção. Tem uma proposta evangélica, mas ao mesmo tempo, você parte do evangelho porque você acredita na possibilidade de reestruturar uma pessoa do ponto de vista humano, a partir dos estatutos evangélicos que Jesus apresenta, mas você não perde a oportunidade de trazer os elementos profanos. Isso é fantástico. Não, a gente trabalha com música popular brasileira, com cinema de altíssima qualidade. Assiste filmes. Sim, tem as tarefas. Tem dever de casa, né? Tem muitas tarefas de casa, né? E, digamos que é o ouro do curso, é o que eu peço que os alunos façam durante o mês. Porque o SEV, o curso de Expressão Viva, ele leva 10 meses. E nos intervalos de um mês e outro, os alunos têm muito o que fazer. Por quê? É uma proposta de mudança de vida, de mudança de fomentação de cultura no dia a dia. Entendi. Então, a partir do... Ficou mais interessados, né? Em buscar essa cultura. E vem que... Uma boa cultura, gente. A gente está falando aqui... Exatamente. Vamos fazer o seguinte, esse assunto nós vamos retomar depois. Pode continuar. Quero falar de cultura aqui depois. Porque a partir dessa experiência da beleza na cultura, de acordo com cada aspecto de expressão da cultura que a gente utiliza, naturalmente a pessoa percebe que se transforma. Ela lê um conto. A gente tem um conto que a gente estuda no curso, que é da Karen Blixen. Se chama A Festa de Babete, do filme, conhecidíssimo também. E ali é um dos contos sobre os quais eu trabalho, sobre a importância da beleza. Ah, mas não beleza teórica. Beleza do dia a dia. Do arrumar uma mesa para tomar um café. Por que você arruma a sua mesa de qualquer jeito? Por que você sai de qualquer jeito? Por que você vive de qualquer jeito? Ou lida com a palavra de Deus, ou com as coisas de Deus de qualquer jeito. Não, a beleza muda tudo. O amor à beleza muda todos os seus hábitos. É que é ritual, né? Isso, isso é um dos módulos. Quando eles passam a pensar, isso é através de um conto, mas tem vários filmes, vários livros, várias tarefas. Eles decoram sonetos por mês, eles têm atividade com música popular brasileira. A gente estuda Chico, Tom Jobim, Milton Nascimento. Só música boa. E eles passam a pensar a vida de outra forma. Enfrentam seus desafios e as suas bem-aventuranças por um outro caminho. Eu sempre pergunto para eles, para ir de casa até o trabalho, você escolhe o caminho mais curto ou o caminho mais bonito? Porque é todo dia, a vida inteira. E é interessante as respostas que passam a vir no decorrer do ano, né? Então, acho que é uma proposta muito linda. Você ia adorar participar. Vou lá um dia. Venha. Estamos recebendo aqui hoje um programa de direção espiritual, fazendo o lançamento deste DVD maravilhoso. Que eu não só... É o padrinho deste DVD. Não só participo, é. Sou meio padrinho dele. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E que posso dizer, de um primor, de um detalhamento técnico invejável. Você pode ter na sua casa e ainda ajuda a Canção Nova, né? É assim que funcionam aqui as coisas. Aqui ninguém quer ficar rico. A Canção Nova trabalha para poder melhorar o que ela oferece a você. Aqui, se você vier conhecer a Canção Nova e nós ajudamos a Canção Nova a funcionar, nós não estamos pagos para estar aqui. Pelo contrário. A gente paga para estar aqui, com o maior prazer. Né, Cidinha? A Cidinha é bem feitora de gasolina. Aquela que me traz. É a que te traz, né? Ali, ó. Aquele menino ali não ganha nem um centavo para aqui, está aqui. Mas está feliz da vida. Achei bonitinho, porque no dia que o Christian não pôde vir, ele falou assim, o padre, ele escreveu para mim, né? Bom programa. Esse programa que faz parte da minha vida e que me faz ser tão feliz fazendo. É isso mesmo. A gente todos, todo o trabalho da Canção Nova é para fazer o que a Aziza está fazendo naquele grupo. Porque apesar de ser o trabalho dela, ela também não está enriquecendo com isso, não. Não. É muito mais o bem, a satisfação de saber que algum bem está sendo feito. Então, se você compra o DVD e o CD da Aziza, você vai fazer um bem imenso ao seu coração, porque você vai trazer beleza à sua casa, uma música boa para você ouvir, como você também vai poder ajudar a Canção Nova a fazer o Evangelho chegar a tantos corações. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O que agrada a Deus em minha pequena alma O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez e minha pobreza É a esperança Que temo em sua misericórdia É a esperança Cega Que temo em sua misericórdia O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez E minha pobreza E minha pobreza É a esperança Cega Que temo em sua misericórdia Misericórdia Estamos de volta com o programa Direção Espiritual Hoje especialíssimo em receber A minha querida amiga, irmã Ziza Fernandes Sabe que nós estamos no ano da misericórdia E todas as leituras Que você puder fazer Para compreender o contexto da misericórdia Nós lhe recomendamos O meu livro O discípulo da madrugada É o itinerário de um ser humano Que sai do legalismo religioso Para entrar na força da espiritualidade Que é libertadora Eu costumo dizer que muitas pessoas Na tentativa De viver em uma espiritualidade Elas se limitam a praticar uma religião A prática de religião Até um ateu pode fazer O que de fato Faz diferença na nossa vida É quando nós entramos no coração da realidade É quando nós permitimos que Deus é natural em nós Ele é tão natural como a nossa respiração Aí sim ele nos inspira caráter Verdade, bondade, beleza Esse livro ele foi baseado a partir De uma das frases das bem-aventuranças Bem-aventurados os puros de coração Porque só eles verão a Deus Muitas vezes quando a gente não tem o coração puro A gente faz uma experiência muito primária de Deus A gente até acha que encontrou Mas o tempo vai desmentindo a nossa experiência De repente E como é que o tempo desmente a nossa experiência Que aparentemente era religiosa Quando você percebe que não há sustento Quando você não consegue ser motivado Por aquilo que você considera religioso Por aquilo que você considera religioso Porque a espiritualidade é o que nos mantém em pé É o que nos faz enfrentar as mortes As tragédias As dificuldades E também as alegrias Porque a espiritualidade é tão importante na nossa vida Que ela nos ensina até a gente ser alegre É diferente O espiritualizado do não espiritualizado Quando ele precisa ser feliz São muitas formas que você tem De buscar essa compreensão da misericórdia na sua vida A canção nova junto com a obra de Maria Também está oferecendo a você Uma oportunidade de ir à terra santa Ver de perto tudo isso Fazer uma experiência do misericordioso lá Através do acampamento de Pentecostes Nós vamos viajar no dia 8 de maio E vamos ficar lá até o dia 16 Será uma semana de uma experiência lindíssima Andando pelos mesmos lugares que Jesus andou E depois também tendo um congresso em Jerusalém No sábado e no domingo de Pentecostes E você é o nosso convidado para estar conosco Eu serei diretor espiritual dessa viagem Os telefones estão aparecendo aí na sua tela A canção nova junto com a obra de Maria Você está oferecendo um câmbio muito abaixo Do que você vê na televisão É uma oportunidade boa que você tem De se proporcionar De se dar esse presente De ir à terra santa E fazer uma bonita experiência da misericórdia de Deus lá Você já foi né Ziza? Eu já, mas eu estou com uma vontade de ir nessa aí, meu Deus Vamos então, vamos dar um jeito nessa história Eu me lembro que você me falou da sua experiência de anos atrás Há quatro anos Foi tão modificador Eu me lembro exatamente como você voltou Modificou até meu repertório Pô meu Deus Foi? É? Eu estava preparando um repertório para um CD Não entrou nada daquilo que eu estava preparando Foi engraçado né? Durante uma palestra Prado Flores pregando E eu fui começando a A sentir uma coisa que há tanto tempo eu não sentia E era no meu entendimento sabe? Não era emoção Eu fui ficando envolvido É, uma lucidez Lucidez Parecia que tinha um foco sendo julgado em cima de mim E me mostrando exatamente onde é que eu errava Na minha missão, no meu trabalho No ser que eu era Sim E no ser que eu precisava ser Foi muito interessante Ziza Porque O disco que nasceu daquilo né? Que foi o solo sagrado Ele veio com tanta força para mim E eu não o gravei imediatamente Foi uma experiência que de preparo mesmo Foi até o queremos Deus Saiu antes dele Foi a Um divisor de águas na minha Na minha experiência Da mesma maneira como o padre Léo foi Naquele tempo Prado Flores com Gilberto O Monsenhor Jonas Naquele ano Foram para mim uma experiência Que eu considero De divisão também Um novo tempo na minha vida Essas viagens nos fazem tão bem Acho que a gente sai da gente mesmo E não é só o O viajar O turistar né? Ah é diferente Mas é se pôr à disposição para receber essas visitas de Deus mesmo E mesmo porque a canção nova Junto com a obra de Maria Eles tem uma facilidade De nos fazer peregrinos É muito diferente né? Colocar a gente no lugar mesmo né? Ah Não tem frescura Eu acho fantástico isso Tanto é que eu digo muito Porque as vezes Pessoas muito abastadas viajam comigo Sim Tem oportunidade de viajar o mundo todo E optam por fazer a peregrinação Com aquele despojamento todo Porque o ser peregrino é muito importante Só conhece a terra santa quem vai com o espírito peregrino Como peregrino Eu tenho o testemunho de algumas pessoas que foram Conheciam Israel E quando voltaram dentro de um contexto de peregrinação Fizeram uma experiência totalmente diferente daquilo que haviam experimentado Anteriormente Só na viagem né? A minha diretor tá falando que meu cabelo tá bagunçado Tá ou não? O produtor melhorou? Deixa eu jogar franjinha Obrigado Bia querida Isso é muito especial Ziza fala pra mim E agora? O que que você vai fazer? E agora José? E agora José? Eu tô muito feliz que é a primeira vez que eu tô aqui na TV Canção Nova Aqui na Terra Sagrada Da minha gravadora A mãe desse garoto né? Que é a mãe né? Desse menino Não a mãe é você A Canção Nova é a avó É verdade Tu é o padrinho Eu sou a mãe A Canção Nova é a avó Ok? É a primeira vez Pra mim eu tô considerando mesmo como lançamento oficial hoje Colocando pra todo mundo em casa Pro Brasil todo Pra onde a gente tá conseguindo chegar E o livro vai ser lançado quando? Ai meu Deus do céu gente Ele fica me provocando Você acha que a Ziza tem que começar a escrever também? A vergonha isso Sim escreverei Desse ano não passa gente É promessa É promessa pra mim mesmo Então... Vai fazer bem pra você e pra nós Vai vai sim Eu já comecei a rascunhar Comecei... O Fábio pega muito no meu pé O Fábio pega muito no meu pé Mas vai sair Então... Agora... Agora é trabalhar Cantar No meu Mas a oficina Os cursos que a gente tava falando agora pouco Eles vão acontecer em São Paulo Que a nossa sede em São Paulo é no Mosteiro de São Bento Onde acontece a oficina viva O curso ali O SEV Que beleza hein? Dentro do mosteiro Que privilégio Que privilégio meu Deus Apadrinhada pelos beneditinos De forma maravilhosa O que a gente faz pra ser querido por eles? Ai meu Deus Mandar um cartãozinho Quem é o Fábio lá? Faz uma visita Dom João Quero aproveitar e mandar um beijo Ô Dom João Gosta de mim também Beijo Dom João querido Padrinho da oficina viva dentro do mosteiro Só podia gostar de mim pra vez em quando eu passar uma noite aí Passar um dia com vocês Pois não, não te levo, te apresento pessoalmente Mas às vezes não vai gostar de mim, só gosta de você então Olha lá Sou pessoa boa Eu mando minha carteira de vacinação, tá em dia Ô meu Deus Dom João Acolhe esse menino lá, por favor Agora falando sério Eu tenho um fascínio por mosteiro Que é uma coisa impressionante Sério? Eu sei que eu não tenho vocação pra viver lá dentro Mas ele me fascina Aquela vida Austera Austera Rígida Aquela cela, aquele despojamento Primeiro porque eu já tive uma experiência disso na minha vida O meu noviciado foi muito austero A gente vivia um tempo muito parecido com a vida dos monjos A gente acordava às quatro e meia, cinco da manhã Enfim, um horário que nem Deus tá acordado Mas a gente ia rezar nessa hora A gente, e eu ficava impressionado de ver Com o passar do tempo, Ziza É Porque era pesado no dia a dia Trabalho e oração Durante um ano e meio Trabalho e oração Como vivem os monhos Ora é que labora É Sem ir em casa Sem receber visita Claro, tinha visitas Mas com muito mais recessão Impressionante como essa vida me chama a atenção E agora é interessante que nos últimos retiros que eu tenho pregado Tenho trabalhado muito a partir de Santo Antão A vida monástica Ainda hoje eu tava vendo Thomas Merton Ah, isso é Dizendo que tudo o que a gente precisa pra ser feliz já está em nós Está em nós Esse é o princípio monástico também, né? De estar na sua cela Na sua cela que é você mesmo, você próprio E viver com nada, né? E você não tem... O menos possível Justamente porque você fala isso Me emocionei até nesse momento Que você... Alguém te fala que um amigo Não sei qual é o padre que disse isso O Matinho que me disse que rico não é aquele que tem muito Mas rico é quem precisa de muito pouco pra ser feliz Pra ser feliz O monge é... O monge é uma... Isso Eu celebrei lá com as irmãs do mosteiro de São João Em Campos de Jordão Eu vi no seu Snapchat Os doces que emagrecem, né? Sim, os doces que emagrecem Quando for lá em Campos de Jordão Ela tem uns biscoitinhos de brigadeiro Que são emagrecedores Dizem que emagrecem muitas vezes na região da cintura Aham, Deus tá vendo É uma beleza A freirinha prometeu que emagreci Eu perguntei pra ele Sim, é só biscoito de figueira mesmo Era aquele sorriso mais lindo do mundo Muito padre Emagreceu Biscoitinhos de nata também Que tiram culotes das mulheres impressionantes Sim Mas eu tava vendo É claro que elas tem problemas É claro que não é uma vida fácil Não, não é nada fácil Não é nada fácil É difícil a convivência entre elas Como em qualquer lugar Que existe projeto de santidade As pessoas que se levam a sério Tem dificuldade umas com as outras Sim E vão lapidando isso no dia a dia Mas eu fiquei pensando Meu Deus Que vida bonita essas pessoas optaram por ter Porque é um despojamento que nos desconcerta Porque quando eu preciso passar pela experiência do despojamento Ele me faz bem Sim Sempre faz bem Quando eu venço as primeiras horas do desconforto Que você chega Nossa, não tem aquilo que eu esperava Não tem os recursos que às vezes eu acho que eu preciso pra ser feliz Acho De repente É De repente você não tem O seu celular fica três dias sem funcionar E você funciona perfeitamente É A gente viver sem É interessante quando a gente observa que Quando a gente se desapega de alguma coisa A gente diz pra essa coisa Você não me domina mais O desapegar É dizer pra esta coisa Mas agora sou eu que estou te dominando E não você me dominando Então Muitas vezes a gente tem dificuldades de soltar Porque A gente não tem muita noção do quanto Esses apegos nos dominam Nos definem Nos aprisionam Isso que é o bonito Às vezes eu olhava a vida das monjas E dos monges E eu pensava que era Deus que obrigava eles a viverem daquele jeito Eu pensava Gente, mas Deus é brabo demais Como que é isso? Vai dormir É sete da noite Acordo duas da manhã Come pouco Tudo magrinho Não entendi E só com a maturidade Devagarinho Eu fui observando que era uma escolha Livre Em viver com quase nada E ser mais livre ainda por isso É uma escolha Então Especialmente Ele escolhe não ter Escolher não ter Exatamente Ele escolheu não ter E o quanto isso nos deixa mais livres e mais seguros É Mas a gente fica mais seguro em soltar do que segurar, né? Muito mais Porque a gente se põe à prova, né? Porque o possuir é muito pesado O possuir é muito pesado Sim, a gente se põe à prova e solta, né? E solta Mas eu tava te dizendo São Paulo Isso Em São José dos Campos também Que é a nossa sede O escritório da Oficina Viva em São José dos Campos E esse ano o nosso curso passa a ser Num terreno salesiano Na paróquia Sagrada Família Ali do Padre Silvio Queridíssimo Padre Silvio Demais Faz um trabalho lindo Querido pelo povo Estou bem feliz Assim Não adianta A gente roda, roda, roda Você tá bem hospedada, viu? Tô, ó Tô com beneditinos Os salesianos Os salesianos E É, no Rio de Janeiro também Tem Oficina Viva E ali a nossa 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 sede Nosso lugarzinho Onde a gente vai estar esse ano É ali na paróquia Cristo Redentor E onde fica agora? No Ipanema Pertinho do Arpoadão Nossa, gente Mas ela tá muito mal localizada No Rio de Janeiro Nosso senhor Tem dado Assim, mimos Eu falo que ele Ele muito dá e muito cobra também, viu? Mas sabe o que é interessante? Quando você tem uma Uma situação assim Uma boa localização Facilita a vida de todo mundo Né? De quem quer participar Sim Porque se você tem Um lugar mais Central É Você Você proporciona Sim A facilidade do deslocamento Então, esse ano a gente tá Em São Paulo, Rio de Janeiro E São José dos Campos Nós já estivemos Em Belo Horizonte Em Brasília Em Porto Alegre Isso nesse curso continuado Eu ia todos os meses Pra essas cidades Você faz um roteiro itinerante então É Sua disciplina Muitas pessoas me pediram Pra voltar pra Brasília Pra BH Pra Porto Alegre Mas Esse ano Como eu também tenho que priorizar O lançamento do DVD E com o trabalho Tato Segredos pro Brasil todo Fora do Brasil também Como eu já comecei agora na Itália Então, a gente ficou com três cidades só Mas Graças a Deus Oficina tá tendo mais professores também Vamos crescendo devagarinho Nesse Nesse trabalho Então, o que que eu vou fazer agora? O que é agora? Cantar muito Dar muita aula E escrever o livro, né Paz? Escrever um livro Que tem muita bem-aventurança E que merece ser partilhada Sim, sim Se Deus quiser Eu acho que o testemunho É O que há de mais arrebatador Na vida de um evangelizador Quando você tem a oportunidade De contar a outro O que Deus fez em você Porque uma coisa é você Fazer discurso para o outro Tentar convencê-lo Pela força do argumento Sim Pela força do argumento Qualquer pessoa Cria habilidade Pra isso e faz Agora Uma vida que merece ser contada Não pode Não pode ficar É o que Jesus dizia, né Porque as vezes a gente tem A tentação de pensar Que essa vela Que ele fala que não pode ficar Debaixo da mesa É uma coisa bonita Não é não Muitas vezes o que ele quer Que a gente tenha coragem De mostrar É aquilo que foi um dia Muito penoso pra nós E que por acaso Hoje está interessante De ser visto Colocar E que precisa, né Pra que todo mundo tenha esperança É isso que ilumina É Pra que o outro se sinta Meu Deus Ela também passou por isso Eu acho que isso é o que mais Tem me impelido Quanto mais verdadeiro A gente se torna Mais as pessoas estão interessadas Em prestar atenção No que a gente disse Sim E nada pode ser mais verdadeiro Que a dor Que o sofrimento Que o abandono Que a luta Então você ter a oportunidade De escrever O que foi Que Deus fez em você Eu acho que é De muita valia Prometo, gente Promessa Que ir na TV Pro país inteiro Ok Vamos trabalhar nisso Escreverei Pode deixar E que segredos são esses? Me fala Esses segredos O que que você quis dizer Colocar esse título Porque eu tinha Tanta coisa pra contar Eu tenho Tanta coisa pra contar Pra escrever Mas Não cabe Não cabe Num DVD Então eu entendi Que Como você teve a visita de Deus No dia de Pentecostes Lá na Terra Santa E teve uma lucidez Através de uma palavra Eu acredito muito Que as pessoas Que assistirem Elas vão entender Os próprios segredos Delas mesmas Porque eu não vou conseguir Contar todos Quantas pessoas Às vezes me perguntam Assim Como foi levantar Como foi Começar a vida de novo Como foi Começar do zero De novo Como foi reconstruir Tua história de mulher Tua história Artística Tua história De família Eu não consigo contar Isso tudo Então eu acredito Na força poética Do DVD Porque a poesia É um cobertor grande E que consegue Acolher E aquecer Muita gente E muitos espaços Da gente mesmo Então Eu acho que a poesia Do DVD vai contar Os segredos Mas Enquanto Quem estiver assistindo Não estiver conectado Consigo mesmo Que esse é o convite Não vai perceber É Mas como você dizia ontem Para mim né Emocionado Eu ouvi Porque você se conectou Também Você estava atento Aquele momento de lucidez Que é uma graça de Deus Que eu acho que É isso que eu peço a Deus Assim que as pessoas Se contem os próprios segredos E entendam Se deem tempo Se deem respiração Quando escutam E quando assistem né É para mim O título é perfeito Porque apesar de ter visto Toda nudez da sua alma ali Continua tudo em segredo É Porque você conta Mas você não banaliza O que conta Isso é muito sagrado Tinha que ser mariana né Tinha que ser silenciosa De alguma maneira E eu acho que é isso Acho que é por isso Que eu escolhi É o título segredos Porque tem tantos aí Meu Deus do céu Mas tem coisas que não se dizem Não A gente faz a experiência De contemplar É Porque quando eu tenho Uma realidade na minha vida Você experimenta isso também Quando você tem um fato Que é difícil demais De ser visto pelos olhos Então Não é precedido né É Contempla só Espera que o tempo revele Isso Às vezes nós temos Uma ansiedade muito grande De desvendar todos os mistérios De compreender tudo de uma vez Não é uma vida perde a graça Quando a gente age assim É O bom é você recolher Uma pedrinha por dia E devagar E vai andando aos poucos Senta Contempla a paisagem Não tenha pressa em chegar Os apressados não percebem A beleza do percurso Não Não E tá aqui Não dá pra ver correndo né padre Não Não dá né Tem que ver com calma Tem que ver com muita calma É É uma proposta de beleza E beleza a gente digere muito devagarinho Não é a gente que toca a beleza É ela que nos toca É Então é uma proposta Bem feminina Bem mariana Eu lembrei do Van Gogh Com aquele amigo dele Oh Naquela cena do filme né Que o Van Gogh todo feliz Porque recebe um pintor Que ele tem muita estima por ele Vai mostrando Tudo que ele tava fazendo ultimamente Louco por uma opinião E o cara só olhando Tudo que ele tava mostrando Aí ele perguntou E aí o que que você achou Aí o amigo falou assim Você pinta muito de pressa Aí ele ficou decepcionado Olhou Ele falou Não É você que olha de pressa Olha só E aqui é uma obra Que a gente precisa olhar muito devagar É pra olhar devagar Pra olhar devagar Pra olhar devagar Pra olhar devagar Obrigado minha amiga Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Volte sempre O programa é seu Obrigada Obrigada Vamos cantar Vamos cantar Eu já nem me lembro mais Só deitava Só deitava em seu colo E me sentia mais capaz Quanta estrada Quanta estrada foi Que andamos nesta vida De abraços De abraços e encontros De chegadas e partidas De chegadas e partidas Quanto tempo faz eu já Nem me lembro mais Não existe amor maior Não existe amor maior Que a coragem de dizer Que um dia se preciso for Dou minha vida por você Não existe amor maior Não existe amor maior Que a coragem de dizer Que um dia se preciso for Eu dou minha vida por você Amigo Amigo a gente guarda Mesmo que haja falhas Quando Deus constrói um laço Quando Deus constrói um laço Jamais Jamais Eu te trago no meu peito Por amor Por amor e por direito Mesmo que você jamais Saiba o preço desse amor Não existe amor maior Que a coragem de dizer Que um dia se preciso for Dou minha vida por você Não existe amor maior Não existe amor maior Que a coragem de dizer Que um dia se preciso for Dou minha vida por você Eu sinto Eu sinto A sua falta Não é tarde pra dizer Eu preciso de você Eu sinto Eu sinto A sua falta Não é tarde pra dizer Eu sinto 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 Eu sinto